Cada motor com as hélices. São quatro? São quatro ali. Dois rodas para um lado. São sincronizados ali. Dois rodas para um lado, dois rodas para o outro. Você viu ali? Ah, entendi. Esses dois rodam para cá e aquilo roda para lá. E cada um é um controle. Cada um é um controle. Leme. Aí botei um joguinho de LED, ó. Aham. Só aqui, aí eu tenho que regular ele agora. É nivelar, as hélices têm de balancear. Ah, tem todo o... Tem. Primeira vez que estou com ele. Ele é um motor muito forte? Não, é um motor muito forte. Ele trabalha sabe o quê? Ele trabalha com os motores que não levam energia. Esses motores trabalham com o magnético. São três fios que tem ele. Eu tenho outros modelos maiores. Não, é um trabalho que não sai. Mas é tão estranho que ele está montando nome. Aham. Agora acabei de postar umas peças lá para a Bahia. O Correio de Rio de Janeiro foi assaltado. Eu vim aqui postar. O Correio da Barra. Eu sou de Rio das Ostras, né? Aham. O Correio de Janeiro entrou... Entrou uns homens lá e levaram tudo. Roubaram todo mundo. O Correio de Janeiro, vai ver. Aperto... O Correio...